Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Lucas dá uma lição bem dada na Gabi, gente. A Gabi fica completamente desesperada. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no like, no joinha, é super importante. Vamos ao vídeo? Na casa do Lucas, Gabi, Selma, Angélica e Lucas estão tomando o café da manhã e nisso a Gabi pede para a mãe dela alcançar um pedaço de pão para ela. E nisso a Selma pega o pão, vai para alcançar assim para a Gabi. E a Gabi fica olhando assim para a Selma, mas não pega o pão que a Selma está alcançando para ela. Lucas fica furioso e diz, chega, chega, chega. Lucas bate na mesa ao perceber o que a Gabi está fazendo com a Selma e diz, pega esse pedaço de pão e come agora. E a Gabi grita, eu não quero, não quero. O Lucas pega o pão que está na mão da Selma e vai até a Gabi e diz, não quer? Não quer? Pega ela pelo pescoço, gente, ergue ela e diz, agora você vai comer, você vai comer esse pão. Abre a boca, abre a boca. E a Angélica fica ali tentando tirar o Lucas de cima da Gabi. E o Lucas diz, sai daqui, Angélica, sai daqui. E o Lucas fica ali segurando a Gabi pelos cabelos e mandando ela abrir a boca para comer o pão que a Selma tinha alcançado para ela. Sim! E o Lucas grita, abre a boca, abre a boca, menina, se não te arrebento, abre essa boca que eu arrebento você. Eu arrebento você. Nisso, o Lucas pega aquele pão cheio de manteiga, esfrega tudo na cara da Gabi e a Gabi não abre a boca, fica só gritando o tempo todo, pedindo para ele parar. A Angélica também. E a Selma também pede para o Lucas parar de fazer aquilo. E o Lucas diz, chega, chega, chega. Abre essa boca, menina, abre essa boca que eu te arrebento. E o Lucas continua pegando mais pão ali com manteiga, esfregando tudo nas fuças da Gabi. O Lucas esfrega tudo na cara da Gabi, diz, abre essa boca e come agora. Abre a boca. O Lucas pega outro pão que está em cima da mesa, abre a boca da Gabi. E a força soca todo o pão dentro da boca da Gabi e diz, agora come, engole, engole isso, engole isso. Gabi começa a chorar. O Lucas larga ela. E a Selma diz, Lucas, por que isso, Lucas? E nisso a Angélica leva a Gabi no banheiro para limpar ela, que ela está cheia de manteiga. E a Gabi diz, mãe, vamos embora daqui. Eu odeio esse lugar. Eu odeio aquela mulher. Eu odeio meu pai também, porque está com ela. Ele não podia ter feito isso comigo. E a Angélica diz, Gabriela, você tinha que ser esperta, né? E disfarçar, fingir, sabe? Não adianta querer ir embora agora, porque não dá. A gente ainda tem que fazer mais exames. A gente vem aqui para isso, tá? Todo dia é um aborrecimento agora. Nós vamos embora só depois de tudo resolvido. E a Gabi diz, mãe, vamos para outro lugar. Qualquer lugar, por favor, por favor. É que eu não fico mais. E a Angélica diz, hotel, não temos dinheiro para pagar o hotel, não. Eu não tenho, teu pai não tem. Não temos dinheiro, tá? E depois, você quer se enfiar em uma espelunca qualquer? Onde a gente vai encontrar muito mais gente negra do que isso? Não. Não, mas nem falar. Enquanto isso, Lucas e a Selma estão no carro. Lucas está muito nervoso. O Lucas diz, como que a Angélica criou esse monstro? Como? Nossa, eu tenho vontade de denunciar ela, porque o que ela está fazendo com a minha filha não tem cabimento. Como que ela pôde fazer isso com uma criança inocente? Encher a cabeça da menina assim? E a Selma diz, eu também concordo com você, mas agora vai fazer o quê? E o Lucas diz que vai moer as duas de pancada, se for preciso. Lucas está muito, mas muito nervoso com a atitude ridícula da Gabi. O que vocês acharam, hein, gente? O que você acha da Gabi? E qual a sua opinião sobre a Gabi? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.